Sádio Mané fora dos planos. O Benfica não está interessado em Sádio Mané, ao contrário do que avançou o jornal Sauditária Dia, segundo o qual os encarnados até teriam apresentado uma proposta ao Bayern para a contratação do avançado senegalês. Sabe a bola que Mané não faz parte dos planos das águias. De acordo com a publicação saudita, o Inter e o Al Nasser, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, estão na corrida pela contratação. Mané, 31 anos, foi treinado por Roger Schmid no Salzburgo, nas épocas 2012-2013 e 2013-2014, e somou 42 golos em 79 jogos. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizada do nosso glorioso. Um abraço, até mais.